A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhores. O Alex e o Sr. Porter estão perdidos num labirinto no meio da selva. Ajudem! Felizmente o Alex fez um mapa para lá chegar e a Mandy trouxe-o até nós. Tracker, preciso que uses o jipe e a super audição para os encontrar. E Chase, preciso que uses o teu drone para procurar na selva densa. Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação! Acho que o elefante ouviu qualquer coisa. Motores! É a Patrulha Pata! Ajudem! Temos de fazer barulho. Talvez o elefante bebê possa ajudar. Escutem! Listen! Que estranho! Ouço um elefante bebê e duas outras vozes que parecem fingir ser elefantes. Temos de investigar! Sim! Encontramos a entrada! Achas que a Patrulha Pata ouviu os nossos chamamentos? Ouviu o Alex! Muito bem! Vamos encontrá-los! Avô! É o drone do Chase! Estamos salvos! Já os vi! Patrulha Pata! Estamos aqui! Tracker, podes dar volei ao Alex? Cabos! Ryder! Ryder! Cães? O elefante bebê não pode sair! Rubble! Traz o caminhão até o labirinto! Com o Rubble é sempre abrir! Alguém quer uma ajudinha? Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Hoje o dia!